Depois de assumir a operação do sistema ferribote, a Agerba já estuda a possibilidade de aumentar o valor das passagens em 5%. Com apenas três ferres funcionando, a sexta-feira foi complicada para os usuários que precisam do serviço. As vésperas do primeiro fim de semana, sob o comando do sistema ferribote, sobram reclamações para a Agerba. Já estamos com mais de 40 minutos esperando. De embarque, era para a gente já estar chegando lá. Se eu soubesse que era assim, eu não teria voltado aqui de novo. E quanto tempo o senhor está esperando aí na fita? Três horas. Dos oito ferres, apenas três estão fazendo a travessia Salvador e Ilha de Itaparica. Segundo o governo, estas são as únicas embarcações com condições de operar. Outras duas estão em manutenção e podem vir a funcionar para o feriado de 12 de outubro. Três estão quebradas, sem previsão de funcionamento. A Agerba assumiu a administração do sistema nesta quinta-feira. A intervenção não significa a retirada imediata da TWB. O Estado tem o prazo legal de 180 dias para contratar em caráter emergencial uma nova empresa. Mas, segundo o governo, a Internacional Marítima deve assumir a administração do ferre nos próximos 30 dias. E já admite que pode haver aumento de tarifa. O nosso trabalho indica por um aumento de 5,11. Se realmente houver necessidade, o aumento será nesse valor. Para este fim de semana, a previsão de espera para embarque deve ficar como hoje, entre duas e três horas. Este grupo, que chegou em São Joaquim à uma da tarde e às três ainda não tinha conseguido embarcar, desistiu da viagem. Prefere pela estrada? Pela estrada, é melhor. É um descaso isso. Aí falavam da TWB que não prestavam um bom serviço. Agora está pior.